Estamos muito contentes com o triunfo, estamos muito contentes pela semana passada de treinos e que acabou com, que cerrou com uma vitória contra Chico. Estamos muito contentes e muito satisfeitos com o trabalho dos jogadores. Mas queremos mais, vamos continuar a trabalhar esta semana, vamos continuar a cambiar algumas coisas e temos muita ambição de ganhar a próxima partida. É um derby, é um grande jogo entre duas grandes equipas, mas estamos muito confiantes no nosso trabalho e com muitas ganas de vencer, de vencer. Conhecemos tudo, conhecemos tudo do esportivo de Calen, mas neste momento ainda está na altura de pensarmos muito mais na nossa equipa, naquilo que temos que melhorar, porque ainda temos muito para melhorar, queremos mais coisas, para a nossa equipa. Mas em relação à desportiva de Calen, temos o trabalho bem feito.